Cara, de três anos pra cá, muita coisa mudou no seu set, né? Muita coisa aconteceu, algumas coisas mudaram. Ainda permanece bastante coisa daquele set que eu mostrei naquela época, não sei se faz uns três anos. Praticamente essa parte aqui continua. A gente só adicionou uma outra parte, porque a gente tá vivendo um outro momento agora, né? A gente não tem baixista na banda, e eu e a Cris estamos dividindo essa função. Então, de vez em quando eu faço o baixo da guitarra junto, e às vezes ela pega um baixo mesmo e faz. É, mas por que vocês optaram em não botar um baixista na banda? Você tem essa? Tenho. Primeiro que é mais legal, com quanto menos gente você conseguir fazer, mais massa. Facilita nas viagens, facilita em tudo. Sem contar que, tipo, é um desafio novo, é um gás novo. A gente tá louco pra compor assim, desse jeito, porque muda bastante. Primeiro que a guitarra não tem um som de baixo. O desafio não é só criar um riff que eu acho legal ou não. Tem que ser um riff que, se eu vou fazer um baixo, se vai funcionar bem. Sem contar que a gente é de Natal, e aí uma pessoa nova. Seria difícil a gente achar, só se a gente trouxesse alguém de lá. Mas vamos começar pela Guita. A Guita é a mesma, mas mudou de cor, é isso? É a mesma de sempre. Minha xodó. Eu adoro esse gê, né? Já falei. O pessoal da MK mandou essa pinturaça rosa. Ficou bonita, hein? Ficou. Tem tudo a ver com a era nova, né? Que a gente tá todo... Essa nova identidade visual é tudo rosa, amarelo, azul. Muita cor. E eu adoro rosa. Por que não? A guitarra rosa. Você não modificou nada nela, né? Tem um lance que, geralmente, é normal, as guitarras SG Standard, ela tem quatro knobs, que são dois de volume e dois de tone, pra controlar os captadores, né? Um volume e um tone pra um computador, e um volume e um tone pro outro. E como eu uso sempre o tone no máximo, eu tirei tudo e deixei um volume que controla os dois captadores. Aqui eu seleciono se eu quero o do braço ou o da ponte, e aqui é o volume pros dois. Então, o volume funciona ao mesmo tempo pros dois. Qual o captador que você tem usado mais? Os dois? São coisas diferentes. Geralmente, a gente usa muito o da ponte o tempo inteiro. E aí, quando você quer um som mais fechado, mais gordo, a gente seleciona o captador do braço. O da ponte, geralmente, que tá ligado sempre, assim. Quando você quer uma coisa especial, que você vai ali pro braço, que tem um timbre mais gordo. Posso até mostrar um pouquinho, tipo, pra quem não conhece, sei lá, né? Com o captador da ponte. E o captador do braço, ele é mais grave. Saca? Então, ele tem essa diferença. Uma mais fechada, outra mais aberta. Vamos pros pedais? Vamos nessa, que é a parte mais divertida. Afinador de praxe, importante para todos. E aí, ele vem nesse AB. Esse AB aqui é onde eu divido o meu sinal. Que é o pulo do gato, né? Grande novidade. Exatamente. Esse AB, um sinal vai ser a minha guitarra e um sinal eu vou tratar pra ser o baixo. A gente pode começar pelo baixo, que é mais simples. O meu som de baixo, ele praticamente é feito com esses três pedais, né? O Pog 2, um bass synth e esse batalho. O Pog é o que eu uso pra oitavar o som na minha guitarra, né? Porque o baixo, ele é bem mais grave, então eu oitavo aqui no Pog. E é legal que o Pog também tem um filtrozinho, que eu posso diminuir, cortar um pouco das frequências agudas. E aí, oitavo com um e com duas oitavas pra baixo. Depois disso, tem o synth-to-air, que é esse bass synth-to-air. É um pedaço de tech bem doido, dá pra fazer um som doideira, que eu tô testando, tô vendo. E aí, vem pro Batalion. Foi um pedaço que eu encontrei que tem tudo em um, saco? Ele tem gate, que é bem importante, tem compressor, tem distorção e tem equalizer. E já tem um pré. Então, ele meio que resolve muita coisa em um. Tem vários outros pedaços que fazem isso. E é isso. O meu som de baixo. E esse é o baixo. Como a gente toca, é muito fuzz, muita coisa. As músicas mais pesadas, as músicas mais sujas, geralmente é a que eu faço baixo. Que aí vem no bolo do fuzz, que eu tava dor. Quando eu preciso de um baixo sujo, sou eu. E a Cris, quando toca baixo, ela... É, são geralmente as músicas que tem um range diferente. Porque como a gente é um mandamento de riff, o baixo tá fazendo a mesma coisa que a guitarra. E aquela pressão, então é até massa eu fazendo, porque fica muito colado. Eu dou uma nota, o baixo tá comigo, junto. Então, é praticamente eu e o Lauro ali, fazendo a cozinha toda. Quando é um baixo que tem uma parada diferente, tem outro range, tipo o baixo de Elephant e o baixo de Monkey, a Cris manda brasa. E aí vamos pra guitarra. Começa aqui pelo compressor, que até já falei em outros lugares. Esse compressor, eu descobri que quando eu tava gravando o disco, a gente precisava de um timbre. Porque esse é o timbre do Capitão do Dubrás. É meio aveludado, meio grave. A gente precisava fazer umas coisas mais funk. E, pô, o som da Strato é massa. E aí eu conseguia puxar umas frequências e deixar ele mais instalado, tipo isso. Que não vem quando você... Saca não vem. Eu puxo uns agudos e aí ele dá esse gás e deixa a minha guitarra mais estalada pra tocar os funk. Tem dois pedaços que entraram no set há pouco tempo, que eu ainda estou vendo e conhecendo. Um é esse Fuzz da Cachalote, que eu indico bastante. A marca brasileira é animal. Você consegue vários timbres aí nele. Deixa eu tocar com ele um pouquinho. Ele tem esses sons podres que eu acho massa, parece... Tipo, ó. E você tem um controle aqui. Ele tá bem magrelo. Você pode chegar com um grave. E você pode fazer uns sons mais normais também, meio distorção com ele. É bem doido, porque você consegue muito timbre. Você vai de umas coisas bem... Então, é bem massa. Um Fuzz que você consegue sons velcro, doideira e umas porrada. Bem contemporâneo esse timbre aí, me lembrou muito... É, eu toquei uma do Queens. Tocou uma do Queens, né. Lembrou muito... Mas me lembrou um pouco também Roll, cara. Apesar de eu ter falado que é contemporâneo. Não, mas é porque o Grunge tem esse last do Fuzz também, né. O Big Muff e tudo mais, com chorus ainda mais, fica total jogar um chorus aqui pra você ver com Fuzz. Se eu fizer uma parada assim... É, o som do Grunge, do Stoner, do sei lá... É, Fuzz e chorus. Gosto muito. Sim, continuando. Data, que eu adoro, velho. E eu tô doido pra compor coisas com ele, porque transforma sua guitarra no synth poderosíssimo. É muito videogame, é muito massa. Tô doido pra fazer umas paradas com ele, porque vai ser doideira demais. E tudo vai estar no disco novo, provavelmente. Deve estar, vai estar videogame, porque eu tô pirando nesses sons, assim. E a guitarra com som de synth, o baixo com som diferente, porque não é feito num baixo. Então, é pra desprender mesmo. Sons legais. E aí, vamos lá, seguindo. O Ami não tem muito o que falar, porque o Ami é isso, essa coisa clássica. Conhecidíssimo pelo Tom Morello. Fazer essas... E eu gosto de usar ele também em quintas. É como se eu tivesse fazendo powercords. Tem outro jeito que eu posso mostrar que eu uso. Em vez de você fazer um bend na mão, eu faço o bend no pé. A música que a gente fez com o Bob, com o Bob não, seria lindo se fosse com o Bob, do Bob. Rola uma parada assim, de tipo... Tipo, eu mudo a nota no pé, e vamos lá. Daqui do Ami, ele entra no gate, e esse gate tá ligado num loop. Ele só tá atuando nos meus fãs, e no hog. Que é a galera que faz mais barulho. Esse fãs aqui tá comigo há um bom tempo, que é o Tio Sam, que é o meu principal. E ele tem esses timbres aqui também, que é... Que é o animal. E... Quando você junta as duas coisas... E aí aqui eu tô ligado só com o fãs e o hog, o oitavador. O oitavador padrão. E aí o hog eu tenho uns sons salvos aqui, né? Tem esse do oitavador. Um que chega depois, um ataque diferente. Tem esse aqui também de Elephant. Tem esse aqui também de pizza. Vou tocar com baixo também pra vocês verem. E aí E aí E aí Tem coros E aí tem vários sons doidos Que eu uso bastante Vamos sair do hog. Ficou bem massa com o sonho baixo junto. Fica irado. Essa música do Bob, que a gente fez a versão, eu gosto bastante. Toda vez que a gente toca, é massa. Refrão é de uma nota só, tipo... E é massa esse lance, por exemplo, quando eu faço um band na guitarra, e eu que tô fazendo o baixo também ao mesmo tempo, sai o mesmo band igual no baixo na guitarra. Então eu posso fazer... Que é como se tivesse um baixista tocando bem no mesmo tempo que eu, então é bem... Tipo, esses pequenos detalhes, faz diferença. É bem doido. Também uso o vocoder, né? Que eu faço... Deixa eu mostrar como é que funciona. Eu posso cantar em qualquer tom, tanto faz o que eu tô falando, tanto faz se eu canto mal ou não. Ele sai afinado com o que eu tô fazendo na minha mão. Fez essas três notas, eu posso falar qualquer coisa. Deixa eu ligar. Opa! Ó. I don't lie on Zion, Zion. I don't lie on Zion. Me desescalhe, venha sofrer. We gonna celebrate, celebrate, venha sofrer. E eu uso ele com fãs, tudo empurrando, e aí minha voz, se eu tô falando assim, ó. É música fácil, música fácil. Qualquer coisa que eu faço, influencia no... Como tá tudo ligado e o som da minha voz tá saindo pela guitarra, se fizer qualquer coisa mesmo na guitarra, vai sair também na voz. Música fácil, música fácil. É diversão, o parque é diversão mesmo. E como que você usa nas músicas do Far From Alaska? No Far From Alaska tem Impolitics, foi a primeira que eu fiz, que eu peguei. Que é... Música fácil, música fácil, música fácil, música fácil. Ligar o baixo. Música fácil, música fácil, música fácil, música fácil, música. Deixa eu ligar aqui. Timbre certo, né, cara? Eu faço na boca como se eu estivesse abrindo o knob ali do synth e voltando, sacou? Então eu faço essa modulação na boca. É um outro jeito de usar, assim, seco pra cantar que eu uso também. Chocou, cara! Doideira, né? Vamos mostrar aqui esse Machine que é um outro pedal da F-Quick, que eu adoro. Essa marca é sensacional. Quem não conhece pode digitar na busca ali. Você vai se deparar com vários pedais loucos. Esse chorus é uma marca que ele tem outras coisas. Ele tem o pitch também, ele desafina a modulação, ele tem uma coisa meio um delay slapback, sei lá, uma dimensão e só tocando pra ver. Ele... Você pode perceber que quando eu paro, ele faz... Tipo, como se eu pegasse o pitch e também descesse. Então dá uma doideira massa. Parece que tá dentro d'água mesmo. Assim, o Machine. Vai dar uma doideira loucura. Você tá usando ele em música de vocês já? É novo também igual o Data. Então eu tô criando... Sacou? Ele tem um delay dentro. Então ele não é só um chorus. Além de... De desafinar a segunda voz do chorus. Isso é bem massa. Conheçam os pedaços da F-Quick, que vale a pena. E por último, é meio uma marca de estrada. Do prrrr, né? Que eu faço direto. E... Exatamente. Estava no outro vídeo. Estava no outro vídeo. Que ele tem a função momentânea. Então... Eu tô tocando aqui. E não acontece nada. Enquanto eu tô com o pé. Ele corta a picada do som. Música Eu chego lá, piso e... E é massa. Doideira. Eu queria que você explicasse o lance do amplificador. Você tá com... O amp de baixo. Evidentemente. Que tá saindo ali o AB. Mas você tá com dois amps de guitarra. Tem... Tem uma explicação. Como eu gosto de... De som limpo. Eu toco com fuzz. Eu não... Eu não piro muito nos sons valvulados. Cabeçotezão. Pá. E eu preciso de um som muito limpo. Com punch. Com grave. Às vezes um amp combo assim. Que é geralmente os amps que são... O Twin é até valvulado. Mas a Fender é um valvulado limpo. Os amps combo. Eles não... Não tem o volume suficiente. Se você for tocar num... Lollapalooza da vida. Desde que eu comecei a tocar em palco maior. Eu senti a necessidade de dois. O meu preferido até é o Jazz Chorus. Também que não tem aqui hoje. Esse... Esse Thunderbird é massa. Atende bastante. Porque ele... Ele também é 200 watts. Então é uma porrada. E aí eu gosto de usar dois combos. Sem contar que o Slicer que eu acabei de mostrar. Ele... Ele... Tanto se você ouvir os discos. Preste atenção. Fica... É estéreo. E ele tem vários modos de estéreo. Posso mostrar aqui pra vocês verem. E é bem massa. Nos shows da gente. Eu peço pra Adri sempre colocar uma guitarra pra cada lado. E aí até no show a galera sente esse lance do... Ó. Então eu posso fazer esses lances de... De uma guitarra estéreo. Que é comum assim. As pessoas fazem. Não todo mundo. Mas é uma parada que existe há muito tempo. E várias pessoas fazem. E é massa. E eu tenho mais punch né. Porque um ampzinho só. Às vezes eu preciso de volume. E eu não posso atachar ele. Ele vai... Ele não vai aguentar. Então dois eu consigo. E eu gosto de tocar alto. Então... O amp de baixo veio de brinde. Pela nova função. Mas antes de eu tocar com o amp de baixo. Eu já tava tocando com dois amps. E como é que tá... Você tá ligando os pedais nos dois amps? Tem uma... Além do AB do baixo e guitarra. Você tem... É. Aqui no AB um vai pro baixo. Outro sinal vai pra guitarra. Uhum. E aqui no final da minha cadeia. Que é o último pedal. Tem uma saída LR. Então eu mando o L pra um lado. E o R pro outro. Aqui tá aqui no último pedal. Exatamente. E eu preciso dessa força dos dois amps. Porque um às vezes não dá conta. Não posso maltratar muito o bichinho. Como que se alimenta tudo isso de pedal? É importante. E não sigam o que eu... O meu exemplo. O AM já tem uma fonte separada. Então tipo... Ela não conta. E o resto eu tô alimentando com unspots. Cada um de um lado. Na corrente. Vai que vai. Mas não façam isso em casa. Pode dar pau. Pode dar. Pode dar. Eu tô com essas unspots. Mas é porque... É um processo. Eu acabei de montar uma parada legal. Inclusive obrigado Dante. Dante Luca. Que fez esse setup aqui pra mim. Muito bom. Depois conheço o trabalho dele. Eu diria que você é um dos maiores pesquisadores de timbre. Pelo menos que eu conheço. E eu tenho conhecido muita gente, cara. E você sempre surpreende. Pô, valeu. Obrigado. E é isso aí. Usem protetor solar. Conselho que eu dei da última vez. Que é o lance de vocês comprarem pedal. Vender. Trocar. Experimentar. E conhecer coisa em busca do seu timbre. E... Não importa o que a galera fala na internet. Compra. Testa pra ver. E aí vamos ajudar esse rock doido aí que tá rolando no Brasil. É isso aí. Aqui tem muita coisa interessante. Então... Vamos mostrar para o mundo tudo isso. Rafa. Cara, sempre um prazer. Sempre uma honra. Muito bom de ter sempre, cara. Brigadaço. Obrigadaço.